E como é que é pessoal, sou eu o Savage, ou Simão, e no vídeo de hoje trago-vos aqui mais uma grande gameplay, desta vez é um Double Vicious com a STG lendária, a Relic, pronto. Estava a jogar aqui Domination no mapa Instinct, tive até um pouco de sorte com esta Vicious, com os dois, pronto, porque o último Vicious foi mesmo ali no final, foi mesmo ali tipo Gundá Clutch mesmo, mas pronto, eu depois vou deixar para vocês verem aí no final. Pronto, estava a jogar aqui com Quick Draw, Grip, Supresser, eu tinha desbloqueado a STG há pouco tempo, porque como vocês sabem a minha sorte em Supply Drops, e isto não é na minha conta principal, porque na minha conta principal simplesmente é impossível eu ter armas boas. Mas pronto, espero que gostem da gameplay de fundo, eu vou aqui falar sobre algumas coisas que se vão passar aqui até o Black Ops 3 sair, pois eu não sei bem que tipo de vídeos eu hei de postar, porque como toda a gente sabe, o Advanced Warfare está completamente morrido, Não, não, eu sei que não é morrido, não é, mas está completamente morto, e tipo só publicar assim tipo gameplays e assim, eu acho que não é suficiente, eu posso voltar a trazer um pouco de Rank Play, Live, não sei, posso trazer outras coisas, tipo, eu posso tentar fazer, falar sobre notícias que hajam do Black Ops 3, o que acontece é que não é Não há, não há, não há nenhumas notícias, tipo, os leaks pararam, as informações acabaram, tipo, parece que a torneira fechou para nós, aqui tive grande sorte, levou ali o soco na boca, ah, é de pra cá tive sorte, eu levo sempre socos assim, desta vez aqui o soco veio no meu favor, mas pronto, eu posso falar, eu poderia falar de coisas que houvesse do Black Ops 3, mas não há, eu penso que estará para sair um trailer da campanha, porque, normalmente o trailer da campanha sai sempre mais cedo, o do AW saiu em Julho, eu acho que o do Ghost se tinha saído no início de Setembro ou no final de Agosto, nós estamos no final de Setembro, Setembro já está mesmo quase a acabar, acho que sim, quando este vídeo for publicado, pronto, Eu não sei, eu espero ter um trailer que é para poder falar sobre isso, não é, e mesmo assim isso me vai dar um vídeo, eu preciso de mais notícias, ah, não sei, eu posso fazer outro tipo de jogos, eu posso voltar ao Rocket League, apesar de já, eu não sei quem é que gosta de ver Rocket League, ah, eu posso fazer Live Commentaries, mas o jogo que está mais que morro, eu posso trazer gameplay de Black Ops 3, ah, só tenho a ter algum tópico para falar, porque eu tenho infinitas gameplays de Black Ops 3, ah, o gameplay de Black Ops 3 é coisa que não me falta, não é, eu basta me procurá-las, porque eu tenho as aqui guardadas, não é, ah, mas pronto, Vou aqui falar mais algumas coisas sobre o Black Ops 3, quando o Black Ops 3 sair, pronto, aqui tive uma primeira vez, ah, quando o Black Ops 3 sair, eu vou, vou postar zombies, ah, eu não sei se vou fazer um altru da campanha, ah, ainda tenho de pensar, falar com algum pessoal, ah, se querem fazer tipo a campanha, ah, tipo comigo e fazemos todos, para ser mais divertido, ah, eu não sei como é que vai funcionar ainda, se podemos fazer a campanha, Tipo, online, tipo, online, com pessoas à toa, mas eu prefiro sempre fazer com amigos meus, porque simplesmente é mais divertido, ah, se eu passar a campanha aqui no canal, vai ser em vetrano, como é claro, ah, porque eu sou um vetrano de Call of Duty, não, ah, vai ser em vetrano, claramente, e, eu ainda não sei, é porque, a campanha de Call of Duty, é sempre uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, lá mais, tipo, para dezembro, Quando já, tipo, o jogo não é, tipo, aquela cena em enviar, só quer jogar isto, 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 é uma coisa que eu gosto de fazer mais, tipo, relaxado, assim, durante um dia fazer aquilo tudo, e eu podia fazer, ou então eu podia fazer, tipo, durante vários dias, mas eu não gosto de fazer a campanha de Call of Duty durante vários dias, ah, eu gosto de fazer aquilo de uma vez, pronto, e, se eu fosse fazer isso logo nos primeiros dias, que era para começar a campanha do jogo, mal o jogo saísse, ah, Ah, eu ia perder pelo menos um dia de prestígio, pronto, e eu, quando o jogo sair, eu vou ter em prestígio muito rápido, vai ser, tipo, se estivesse uma sexta-farra, Tipo, eu já tive alguns testes marcados e assim, só que é tudo, ou antes, ou bem depois, ah, por isso, os que forem antes, ah, acho que até tenho testes antes do, da semana antes do coisa sair, por isso, é de boa, ah, os que forem depois, é que é pior, mas eu acho que, Tenho ali algum tempo Vou viciar aquele fim de semana Vai ser mesmo fixe pessoal Mas pronto A gameplay aqui está mesmo quase a acabar Eu ali mandei um 40 kill Mandei tipo ali um 4 feet com o Orvard Aqui só tenho 6 balas Não aqui fico 100 balas mesmo Depois vou apanhar aqui um carregador Vou gastar o carregador todo em 2 gatos Que vão aparecer aqui Só tenho 6 balas não O que é que vai acontecer Falta 8 segundos Estava a ver mais espera que o Orvard De matasse demais alguns E depois acaba o jogo E eu não recebi a medalha do Vichas E tipo será o que aconteceu aqui Ah e uma coisa que eu me esqueci de mencionar Bastante importante sobre a gameplay Eu mandei 106 kills 106 Mas pronto Eu aqui não sabia se tinha tido o Vichas ou não Mas pronto O Double pelo menos Eu tinha visto que tinha tido o primeiro Mas pronto Vamos deixar aqui que as medalhas Que é para vocês confirmarem que eu tive o Double Vichas Pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Dê-me Dicas nos comentários Para o que é que eu hei de fazer E pronto pessoal Até à Próxima E aí A E aí O que é que o tema